E aí olha no pé da Bíblia, vai remeter para o livro de Samuel, capítulo 22, 2 Samuel 22, 2, não tem jeito de esquecer, 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, 2, este salmo está inteiro, idêntico em 2 Samuel 22, 2, contém uma prece em ação de graças pela libertação de um grande perigo, libertação que é descrita sobre a forma de teofania, manifestação de Deus, aparição em que Deus se manifesta em meio de tempestade, de fogo, o salmo termina com um cântico triunfal do rei vitorioso, é luta, luta, a luta pessoal, é garra, pessoal, é íntima, esse pessoal repete na palavra íntima, você precisa entrar em batalha, e vou dizer uma coisa com muita honestidade para você, você está sendo derrotado, não é porque o seu inimigo é mais forte, é porque você está sendo amarrado devagarinho, você está sendo derrotado e está se transformando em uma pessoa desprezível.